Música Você sabe o que um dispositivo como este é capaz de fazer? Até pouco tempo atrás, ele servia para decodificar sinais de televisão via internet de forma clandestina. Mas agora, a partir de uma parceria entre a FURB e a Receita Federal do Brasil, ele poderá ser transformado em um mini computador capaz de ser instalado em laboratórios de informática das escolas públicas da região, ficando à disposição de crianças e adolescentes para atividades lúdicas. Ele tem entrada para cartão de memória, tem várias entradas USB, saídas e entradas de áudio, HDMI, rede. Então ele, no fim, é um mini computador. E aí, a ideia desse projeto é descaracterizar o software malicioso que roda aqui dentro e tornar essa aplicação, aplicações nobres que podem ser usadas no dia a dia. Tanto para sistemas embarcados que necessitam de processamento digital, onde aqui a gente tem um microcontrolador, que tem uma relativa boa capacidade para fazer diversas coisas do nosso dia a dia. Projetos similares já existem em outros estados do Brasil. E as mercadorias do tipo TV Box, entregues à FURB recentemente, estavam apreendidas na Receita Federal de Blumenau. A princípio, seu destino seria o descarte ou a incineração. Mas agora, materiais antes usados para promover pirataria terão uma finalidade nobre, cumprindo um papel social e ambiental digno de reconhecimento. Esse é um projeto de cidadania fiscal, que tem como objetivo beneficiar essas crianças e escolas públicas, proteger a indústria nacional e dar sustentabilidade a essas destruições. Que não só das TV Box Pirata, mas os cigarros que são transformados em adubo, os cigarros eletrônicos também que estão nessa fase de transformação para outros fins, e também as bebidas que são transformadas em álcool em gel e doadas para diversos hospitais. Temos certeza que essa parceria com a FURB vai ser um sucesso e que a gente vai poder transformar a vida de algumas pessoas através dessa oportunidade, desse acesso que a gente vai dar. De acordo com a direção do CCT, Centro de Ciências Tecnológicas da FURB, esta parceria é apenas uma das várias que estão por vir e é grande a expectativa para o sucesso do projeto, envolvendo professores, técnicos, estudantes e bolsistas. A gente recebeu sete equipamentos para que a gente comece os estudos. Então, são modelos diferentes, há uma gama enorme de produtos de TV Box, de fabricantes e fornecedores diferentes, então a gente precisa, cada um deles, descobrir as suas características, transformá-los, quebrar seu software malicioso e introduzir um software livre para o uso da população em geral. Eu acho que é importante que essa parceria, que foi estabelecida agora com a Receita Federal, aqui de Blumenau, a UFSC e a FURB, que essa seja a primeira caracterização de um primeiro produto, o mini-PC, mas ele não para por aí. A ideia é criar novas ideias, novas aplicações, que sejam com utilidades diversas a todos os públicos, desde crianças, pessoas com deficiência física, idosos. Então, a gente tem um universo bastante amplo para atuar e criar utilidades de um produto que seria descartado, seria queimado ou triturado, com impactos ambientais, com custo financeiro elevado, transformar isso em uma aplicação útil para toda a sociedade. Obrigado.